Vambora, badeira, pode ver, arrocha 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 A menina linda, essa ganada emagreceu Na macharada de custódia, quando ela apareceu Com o sorriso em momento, pertenho-se sua Pra gravar de completar, muito mole do rio na Ojo não acreditava, nunca estava com o pé Ela sorria, nem olhava, no clima foi crescendo Chegando ao assunto, não pude acreditar Ela parou no meu ouvido e começou a rocha Ai, papinha na cozinha, o pai Se a sua cachorrinha, o pai Ficou muito assanhada, seu vizinho, você me dá La parada na rachada, vai Papinha na cozinha, o pai Tô toda molhazinha, vai Ficou muito assanhazinha, vamos lá, lapadinha Só se for, vamos sozinha Toma gostosa, la parada na rachada Você pede, eu lido, la parada na rachadinha Tá gostoso, la parada na rachada Toma, não Você toma, gostosa, la parada na rachada Você pede, eu lido, la parada na rachada Tá gostoso, la parada na rachada Não, não sei Para o sul de caramba, da gada, da madrão Arrevei, ônibus cabelo Para, 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 para Saque a rede, ônibus cabelo, da madrão Para, para